do tempo também, essas coisas porque... Ler não tem limite de tempo, tá? Então tu dá a aula e vai indo conforme vamos indo conforme vamos esperar um pouco aqui, deixa eu ver era pra ter uma galera online que não tá mostrando ainda mas estamos ao vivo vamos dar um minutinho aqui, falar pra galera dar um minutinho se você escreveu alguma coisa não, não escreveu nada, mas se vocês podem nos ouvir e nos ver e tudo que está bom e está funcionando, deixe-nos saber vocês podem escrever nos comentários abaixo do vídeo eu não sei se vocês têm acesso ao chat mas deixe-nos saber eu só vou dar um pouquinho de minuto para as pessoas para vir, eu posso ver algumas das chatas, obrigado obrigado por vir eu consigo ver você não consegue ver as respostas? sim sim boa não, é que estava no tem o private tem o live tem o private tem o live é bom quando tu fala eu super entendo quando tu fala também eu não sei o que falar só ainda mas o que tu falar eu vou entender é porque facilita também porque eu tenho sotaque em português I am alright guys so to get started here we're gonna be this in português and in english ok we're gonna start in just a few minutes we're just waiting for some people to join the chat and join the live for you guys that don't know this is my great friend Leticia Montes she is a yoga instructor she was my first yoga instructor and since I took some classes with her I have a hard time finding other yoga instructors because I like her method and her classes so much so we're gonna be talking english and português she's gonna be talking português I'm gonna be talking in english and translating doing my best ok so just give us just give us a little just few minutes a lot of people still joining in and we're about to start eu não sei se tu quer falar alguma coisa ler dar uma introdução aí e daí daqui a uns minutinhos dois a gente já pode começar que a galera já tá quase toda online ah pode ser nem eu peguei eu ia pegar um papel porque nos respiratórios se precisar limpar o nariz e para quem precisar esvaziar a bexiga também eu vou pegar o papel ok alright guys so she just said that because of the breathing exercises two things one thing is you guys can grab a piece of paper uh I mean actually like a napkin or a tissue so you can clean your nose because you guys gonna start cleaning all the air you know and and all the muccas muccas you have on your your nose and lungs and all of that and it's a good thing if you guys can go into the restroom really quick to empty your bladder ok and go and be sure you're ready to start nice John thank you so much for joining I can see you guys alright so because of this because of this tip from Leticia I'm gonna have to run in the restroom really quick I'll be back in like 45 seconds a minute hang on hang on with Lee and I'll be right back say hello Mima say hello wow hello any questions everybody hear me I'll I'll go tá vendo aqui sorry for that so I'm ready I can see let me tell you so tell everybody we had I'm gonna check really quick here I can see we have around like 60 people that are live with us right now my internet is a little slow but we had around like 120 120 130 people that signed up to watch the class and we're gonna do the recordings and I'll make sure that I'll edit and chop down all this this started so you guys can have straight to the class so if you guys are ready I'm ready we're gonna get started thank you so much for joining us ok so it's with you Lê sejam bem-vindos welcome welcome so I'm ready então como é uma coisa que de repente a maioria das pessoas não teve muito contato ou mesmo se você já teve contato eu peço só pra vir de mente aberta pronto pra aprender alguma coisa ou até pra colaborar comigo aqui é uma troca quer falar? ok so I'm gonna translate she's welcome and thanking all of you guys and she says that if you have had experience or if you haven't had experience with the breathings or yoga practices she asks you guys to come with an open mind you know and this is this is an exchange it's so much for you guys to learn as it is for her and for you yeah thank you então os respiratórios eles são a ferramenta mais poderosa dentro do yoga e dentro de várias outras filosofias assim como no jiu-jitsu eu acredito né isso isso so she's saying that the breathing exercise are the most powerful tools that you have in yoga and that you have in other sports or in other just forgot philosophies yes and other methods ok isso porque a respiração ela controla a mente e os nossos estados estacionais cortou um pouquinho no final aí lê que a respiração ela ela consegue controlar a nossa mente e os nossos estacionais oh ok so for everybody that is familiar with Hickson philosophy and teaching lê is just reassuring that so breathing it's so important because it influences our emotional states right our feelings and our physiology states too so like our body right if guys are familiar with the Iceman you know with Wim Hofman he taught it's pretty much all about breathing so that's what Lace is talking about sim é um papel muito forte no homeostato corpo né tanto no pH na temperatura então na pressão sanguínea porque quando a gente fica a gente deixa que estados de ansiedade de nervosismo tomem conta da nossa corrente sanguínea os hormônios o cortisol a gente acaba respondendo dessa maneira aumentando a pressão sanguínea que é uma coisa muito prejudicial para a nossa saúde então a luta sempre é para tentar manter a estase que hoje em dia significa alcalinizar o sangue baixar a pressão sanguínea e baixar com isso os batimentos cardíacos né porque a gente vive no outro extremo o saudável é a gente viver no equilíbrio mas agora a gente constantemente tem que lutar para o outro lado porque a gente vive sobre uma situação de estresse na vida normal na vida e fazendo um paralelo com a luta com os esportes a gente precisa muito desse esporte e na competição a gente precisa mais do aporte mental e emocional sim ok ou com não tempo para fazer as coisas que gostam ou para ir de um lado para o outro como importante é para tentar trazer a balance e entre os exercícios para trazer mais oxigênio para os seus cérebros e para o seu sangue e tentar manter o seu corpo mais alcalino e isso vai melhorar a sua performance geral e para todas as atividades que a gente precisa de muita concentração de muita presença a respiração é o que faz o gancho sensorial para a gente estar no presente no yoga a gente usa muito isso qual é a diferença de um alongamento e de uma postura de yoga é estar presente na respiração os bandhas tem algumas outras técnicas junto mas a respiração é sempre aquele gancho cansou volta para a respiração precisa de energia volta para a respiração precisa se acalmar volta para a respiração porque as pessoas a adrenalina em excesso e o cortisol eles queimam oxigênio a gente não consegue sintetizar o oxigênio da maneira que deveria sintetizar então a respiração faz a gente acalmar toda a nossa fisiologia diminuir a produção dos hormônios e aí a gente consegue uma resposta muito rápida para até acalmar a crise de pânico enfim qualquer coisa porque todos os desvios que a gente tem na nossa mente nosso estado mental e emocional é porque não está no momento presente a gente cria perigos que ou ainda não existem ou não existem mais no passado então a gente fica a gente não consegue a gente usa muito como um processo evolutivo do homem a gente tem memória para a gente não ter que passar pelos mesmos pelos mesmos traumas imagina no tempo das cavernas a gente precisava muito disso então tu precisava saber se aquele bicho ia te matar se esse bicho era mais forte que tu então era uma era uma memória que a gente utilizava para nos proteger e aí aprendeu a fazer o fogo não esquece mais é daqui para adiante só que a nossa memória hoje em dia a gente não tem mais esses perigos reais de morte e o nosso corpo ele continua produzindo esses esses hormônios e ainda mais com essa situação que a gente está vivendo a gente está vendo muitas pessoas criando essa realidade de ansiedade de perigo que não está existindo ainda isso alright guys so basically what she said is that you know this whole breathing exercise this this is very important to bring one thing that most of us already know which is being present right so trying to be present at what is happening right now trying to be present into your body and she said that basically what is the difference from a yoga pose to just a simple stretch is the presence right the awareness of your body and the presence that you have during that and and with our daily lives and with jiu-jitsu competitions or even the training of jiu-jitsu at the academy and with the stressful situations in general right you have a lot of adrenaline you have this dump of adrenaline and you have the cortisol which is a hormone that all of that was going to drain your energy it's going to take oxygen from you and with the breathing right being present and controlling your bread and being able to slow down the stress it's a very important thing and you can do that through the pranayama through those breathing techniques and this happens because you told you you can control the temperature of your body of a reação fisiológica because a respiração is a única função do nosso corpo automática e a gente consegue manipular ela entendeu então por isso que a gente consegue atingir tão profundamente dentro do cérebro dentro do nosso tronco cerebral da amígdala a gente consegue mudar totalmente nosso padrão de pensamento e é claro através do aceleramento e da diminuição dos batimentos cardíacos mas isso quem faz é a respiração então a respiração ela é a rainha de todo o sistema fisiológico dentro do nosso corpo respiração vai fazer a aula agora vamos começar eu vou começar a falar da parte técnica ainda então assim para começar a gente precisa de duas coisas muito importantes que é entender que a respiração saudável é pelo nariz em alguns momentos da nossa vida que a gente vai precisar captar o ar muito rápido a gente vai precisar puxar o ar pela boca né é acredito que no esporte eu também gosto de fazer coisas que tem que exigem muito da nossa capacidade respiratória às vezes no mar às vezes a gente toma um caldo tu precisa puxar o ar pela boca só que a responsável pelas narinas e a segunda coisa é distensionar a região do abdômen não abdômen de bebê a gente fala então são as duas coisas que a gente vai aprender agora okay so um she is reinforcing the the natural or the best way to breathe which is through our nose right uh but she's explaining this surfs too and i surf and she likes to practice other high intensity uh sports and and workouts so she's saying that every now and then we're gonna have to breathe through our mouth but the important and the most efficient or the the best way to do it is through our nose right and another thing is breathing through the nose and being able to relax the belly the abdomen area of your body and she's saying like um the belly that the baby belly right very relaxed uh letting go and and just being able to use that porque se a gente for lembrar da forma anatômica dos nossos pulmões eles são triangulares né então se a gente levar o arte de baixo eles naturalmente projeta o diafragma para baixo e a nossa barriga ela distende então é isso que a gente precisa fazer a gente precisa distensionar essa área para o diafragma ficar livre e a gente consegue chegar nessa parte de baixo okay all right so she's saying that uh if you visualize our lungs right there's this area right here so it has a triangle shape and and what happens automatically is that when you inflate your lungs it will push your diafragment down and naturally is going to push your belly out right because it's going to increase its size when the air comes in and with that presses the diafragment down and naturally your belly comes out so we need to learn how to do that isso é muito importante porque quando a gente começa a trabalhar esse caminho de volta né de de trabalhar respiração abdominal diafragmática é as pessoas tentam forçar e contrair a musculatura e não é contraindo se a gente compra aí a gente não vai conseguir chegar nessa ativação do diafragma porque quando a gente compra e a musculatura de fora ao reto abdominal ali a gente não consegue chegar na musculatura profunda e depois em técnicas mais avançadas eu vou demonstrar hoje para quem conseguir fazer que é sugar o abdômen e isolar a musculatura do reto abdominal se a gente vai fazendo força aquela força de abdominal a gente não consegue isolar a musculatura e aí fazer o massageamento interno e ter todos esses benefícios que daí conforme a gente for avançando nas técnicas a gente consegue ter esses benefícios mais profundos né nível visceral além da capacidade respiratória e do controle das emoções ok so what she's saying that 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 we just talked about is extremely important because a lot of people when they do those exercises they tend to contract right they tend to flex their abs and try to control it but actually is the opposite you gotta relax as much as possible because when you flex your abs you actually only using the superficial part of your muscles and not really the the deep muscles that you know form our abdominal cavity so it's very important to relax that and to be able to use the proper so proper muscles right and she is going to demonstrate later it's 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 a little bit more advanced but for the ones that can can do it she's going to demonstrate later how to do that and activate the deep muscles inside your abdomen and and help you with that então primeiro a gente vai aprender hoje que a respiração completa que a gente chama que ela é utilizada geralmente durante o treinamento é de respiratórios específicos porque a gente é deixa o abdômen muito solto e durante a prática esportiva inclusive do yoga a gente mantém o diana banda que a gente fala a gente mantém uma leve pressão no abdômen então essa essa respiração diafragmática ela não acontece totalmente livre acredito ainda mais no jiu-jitsu né que é pura a gente usa a gente tá sempre principalmente curvado para dentro né então tem sempre uma sempre uma 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 leve flexionamento do abdômen né inclusive uma coisa assim engraçada que o cron fala eu não faço muito abdômen eu pratico o abdômen durante o jiu-jitsu porque ele tá sempre com o o cor dele né com parte do abdômen do parte do cor sempre ativa usando então é realmente isso aí acontece já tô aqui ao cor né dali que a gente vai tirar força para então por isso que pode agora quando for traduzir para eles já fala que por isso que a gente vai aprender respiração completa que são três etapas e nas outras duas etapas a gente aprende a soltar esses musculuzinhos entre as costelas e flexibilidade nessa tanto nas articulações né das costelas com externo e com as vértebras lá atrás tanto nos mínimos culuzinhos que é igual o churrasco né quem come carne sabe quando tem a costela e tem os mínimos culuzinhos ali eles são difíceis mesmo não tem nem espaço para mas o treinamento a gente consegue ampliar essa aí se tu ampliar se tu manter um pouquinho do abdômen conseguir botar um pouquinho nas costelas um pouquinho no peito a tua respiração já vai estar muito melhor do que quem só tá contraindo o abdômen nem sabe para onde levar a respiração all right so we're gonna start transition into the practice right uh and we're gonna start with the with the basic breeding which is called the complete breeding right so it's learning how to breed uh from the three parts rightly so have them have them that the your rib cage and chest i would say uh so We're going to start with that, and she mentioned how that is important, and that's going to set you up for deeper practices and set you up for more advanced exercises. She was talking about how important it is to be able to breathe through your belly and even increase and stretch the little muscles that we have through our ribcage right here. That's going to help you to expand all that. It's really hard. So, it's tiny muscles that are hard to really stretch them and expand, but with the exercises and with practice, then you're going to be able to do that and expand and increase your ability to breathe, even though under kind of like a stress or during training and things like that. Ok? Exatamente. Thank you. Bom, a gente vai começar com a respiração do abdômen e no abdômen a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar inspirar e levar o ar diretamente para a parte baixa e fazer o movimento para fora. Então, sem fazer força e ficar fazendo, não é assim, a gente vai relaxar, deixar a condição, o abdômen ser sentado para frente e com a expiração, uma leve contração. A gente ainda não precisa fazer a sucção, tá? Ok. Ok. Alright, guys. So, the idea here is to let the air come in all the way up from your nose, through your chest, to your abdomen, and to your belly, and let your belly go out without any muscle flexing really. Like, you don't wanna, and when you have to inhale, don't try to flex it, just let it naturally go. It's not time to do the suction yet, it's not time to really try to flex it to get it out. Just let the air come in and go out, ok? Without really putting any effort into it. Eles podem tentar isso enquanto estão falando, inclusive. Já pode fazer. So, we're gonna dive into the practice right now, so you guys should be doing that as she's talking and just try to visualize, and I'm gonna try to not talk too much too, and do my part. Se cansar, para as pessoas se apoiarem na parede, e que uma almofadinha, alguma coisa que deu uma elevada no quadril, já ajuda a gente a ficar mais tempo nessa profissão. Ok, I'm gonna do that right now. So, she's saying that, if you guys get tired, sit, you know, a comfortable position, you can sit against the wall. She just gave me the tip, like, sit on top of a little pillow, you know, whatever you're doing, and just try to keep a upright posture. That's gonna help you out, ok? Então, sente o ar chegar lá na parte baixa, relaxa a barriga, como se fosse a barriga do bebê, e expira soltando o ar, e finalizando a expiração, ajudando um pouquinho com o abdômen, contraindo só um pouco o abdômen para soltar o ar. Isso é outra coisa que as pessoas não fazem, que é eliminar totalmente o ar residual dos comuns. Às vezes, a gente está preocupado em inspirar, mas a expiração lenta e completa até o fim, ela é muito importante para ter essa troca gasosa eficiente. Ok, so, right now, just try to relax, let the air come in, so inhale very slowly, try to get the maximum capacity of your lungs, so putting a lot of air inside. And then, when you exhale, let the air go out, and try to flex your abs just a little bit at the end, like, not really flexing like you're doing an exercise, just to help to put the rest of the air out. And she was saying how important it is to do the complete breathing, and we don't do that, and most people don't do that, which is put all this residual oxygen, not really oxygen, but all the residual of your breathing out, so clean, really, your lungs from that, you know, residual breath that you took, so trying to really get it, maximize and get it clean. Bom, essa é uma das partes mais fáceis. This is the easy part. Vamos para a segunda parte, que é um pouquinho mais desafiadora. Ok, so now we're going to transition to the second part, a little bit more challenging. Então, a gente vai tentar apoiar as mãos e os braços de uma maneira que fique confortável, a gente faz uma pressão nas costelas mesmo, deixa o custo dos braços apoiados. Place your hands on your ribcage, and you can put a little bit of pressure on your ribcage, ok? And try to find a way that you can get your hands there and feel comfortable. Isso. E aí, inspira e tenta afastar lateralmente, então vai afastar as mãos, ó. And now you're going to inhale, and you've got to see and feel your hands going out, separating them, creating a space in between your hands. So you have your hands right here, you're going to inhale. Concentração nessa parte, só nas costelas, nesse movimento lateral agora, não é mais um movimento para frente e para trás, é para os lados. As vezes é mais desafiador essa, porque esses musculozinhos que a gente falou, é tão rígidos mesmo, e precisa criar uma mão brilha articular também. É assim, o das costelas, e cada inserção que tem nas articulações. Então, é um trabalho que a gente precisa treinar. All right, guys, so here's what Liz is saying, that this is a little bit more challenging, and now it's not the time to get your belly out, so now it's a little bit different. You really want to work on your ribcage and get your hands to separate, ok? It's a little bit more challenging. A lot of people might have, like, really rigid muscles right here from not exercising that. You're not really focusing on your belly right now, like, not the baby belly right now going in and out, but more of your ribcage, separating your hands, trying to place your hands. I'm trying to find this part here. Mais uma vez. One more time. E agora a gente vai para a respiração clavicular, que a gente chama, que é aqui da parte alta. Então, sem movimentar a primeira, nem a segunda, a gente só vai tentar movimentar aqui. Então, agora a respiração é para cima e para baixo. A gente tenta utilizar todos esses vetores para amplificar ao máximo. Para onde o ar vai, né? Que é para frente, para os lados e para cima. Depois é para baixo, para dentro e para dentro. Ok. Ok. So, now we're going to go for the upper part right here. So, the collarbone part. So, the upper breast breathing. Ok. So, we're breaking this down because this is going to be important later on to do the full breathing. So, here is a more upwards breathing exercise, right? So, you're trying... She's going to give more details, but first is just working this upper part of your collarbone right here. So, placing the hand right here. So, now you can place a hand on your belly, and this hand on the belly should not really move. You should focus on your chest right here, and the hand on the chest should move up and down. It's normal to feel that it will be a little bit shorter, because, relembrando, it's the formato triangular. So, here, in the top of the top, we have a little bit less capacity. Just two observations. This is the most of the most of the people who maintain the entire day and the entire life, which they keep tensioning very much here. So, it keeps this much insuficient. Mas, ela é muito importante, porque quando a gente estiver incapacitado de respirar aqui embaixo, a gente vai ter que respirar aqui em cima. Okay. So, you know, people will notice, most of you guys will notice, it's a shallow breath, right? It's more shallow. And this is normal, because if you think about your lungs on a triangle shape, this is the narrower and smaller part of it, right? But, she is making a side note that this is where most people breathe all the time. So, it's very shallow breath. And it will be important in the case of you working and being an athlete. And for fighters, for example, we train in jiu-jitsu. It's very important when you feel that mount or neon belly pressure that you are able to transfer to a shorter breath on your chest. So, you can, you know, you're not going to have the capacity, you're not going to have the ability to breathe through your belly because you are under pressure. So, you're going to be able to transfer that to a shallow breathing up on your chest. And now, I'm going to invite you, we're going to try to do a respiration complete. Absolutely. houette, which consists, when we conduct and inspire, we try this movement up of the abdomen. After you go back to the anchor, put your feet on the shoulder, then, pull up the reactive part to the abdomen. после the appearance from the bloodline press, then, you're under pressure and speed to the neck. lembrando dos vetores de movimento, né, pra fora, relaxa, pros lados e pra cima, e depois pra baixo, pra dentro, lateralmente, e pra dentro, pra trás. Alright, so now we're going to do the full breath work, so the complete breathing, and she is reminding us that when you inhale, so the breath goes like, first it goes down and side and forward, okay? So it's going to come in, then the ribcage goes out, and then the belly goes forward, right? And then when you're exhaling, your belly is going to be the opposite, it's going to start from the bottom, so your belly is going to come in. Without the suction, guys, it's just bringing the belly in, the ribcage comes back, and the breath goes upwards and out. So she's inviting everybody to do a couple reps right now, and do it very slow, try to bring your consciousness, try to bring your awareness to the exercise, okay? Bom, aí eu queria, pra gente passar pra próxima, eu queria ver se, de repente, alguém tem um feedback ou alguma dúvida em relação a essa, bem rapidinho, tu acha que é uma boa a gente abrir pra interação? Pode ser, claro, mas vamos fazer umas quatro, cinco vezes a respiração. Isso, é que tu não fez, então. Eu não fiz, eu não fiz. Ok, pessoal, então, para não fazer isso muito longo, nós vamos fazer a respiração agora, tipo, cinco vezes, ok? Ah, eu vou fazer um desafio, disse que eu vou contando de um a cinco pra inspirar, e de um a cinco pra expirar, durante alguns ciclos, e depois eu vou falar pra gente hold durante alguns segundos também, e aí tu pode continuar fazendo, tá? É só eles ficarem escutando a minha contagem. Ok, bom, agora ela vai nos dar uma pequena desafio, nós vamos fazer o descontar, e ela vai cairře, e ela vai cairar, e ela vai nos dar a comandante, e ela vai nos pedir a cair para nós atender, e ela vai cairar, e ela vai cairar, então, todos pode se concentrar e começar a respirar. and she's going to try to challenge us a little bit doing this exercise, okay? Let's go. So exhale and then inhale one, two, three, four, five. Exhale, one, two, three, four. Five. Inhale one, two, three, four, five. Exhale one, two, three, four, five. Inhale one, two, three, four, five. And hold one, two, three. Exhale one, two, three, four, five. Hold one, two, three. Inhale and inhale one, two, three, four, five. Hold one, two, three. Exhale one, two, three, four, five. Hold one, two, three. And inhale three, inhale. Agora eu queria fazer mais um desafio. eu vou tentar botar para cinco segundos o hold, porque eu vou adicionar as contrações junto em casa. Ok, Lê ficou mudo agora, não consegui te escutar. Vai. Oh, tá, é que tá cortando, na verdade. Ah, tá. Tá. Vamos ver se eu vou dar um negócio. Ok, so now she's gonna, she's gonna challenge us again, she's gonna increase the holdings to five seconds, and also gonna do some flexing, some contractions with your muscles, ok? A primeira é do assoalho pélvico, em cada retenção, em cada retenção, com ar ou sem ar, né, com for hold, pra tentar sugar a musculatura interna, não chega a ser do abdômen, mas é do assoalho pélvico, como se estivesse segurando pra fazer xixi, segura o xixi, tá fazendo xixi segura. Ok, so the first challenge is during the, como é que se chama esses, quando segura o xixi, lê? Cumba. Ok. Só uma setemção. Ficou difícil? Não, não, é, ficou, ficou, deixei isso aí pra ti. So now, guys, so we're gonna do the holds, ok? She's gonna increase to five seconds, and she's saying that during the holds, we're gonna, we're gonna, uh, we're gonna use the pelvis, I don't know the, the proper English for that, right? But we're gonna use the, the floor of the pelvis, the muscles and the floor of our pelvis. So what are we gonna do is we're gonna exercise the deep internal muscles instead of like our abs, ok? So it's, it's basically what you're gonna do is squeeze your glutes and your sphincter. So it's like you're trying to hold when you need to go and pee, right? Or you need to go to use the restroom. So you're just trying to hold that and use those muscles, ok? So try to focus on that. Então, na retenção com os pulmões cheios, quando tiver cheio, a gente vai tombar a cabeça pra trás e vai fazer essa contração no assoalio pélvico. Ok. Alright. So when you are with your lungs full, when you inhale, you're gonna put your head back and look up and you're gonna contract that muscle, ok? E depois, na retenção com os pulmões vazios, a gente vai comer a função do abdômen e a gente vai fazer, na verdade, três contrações, que é a do assoalio pélvico, vai tentar sugar o abdômen e o queixo contra o peito. Ok. So when you exhale, you're gonna try to do three things, which is the, you're gonna put your head down, you're gonna, again, squeeze your glutes, use your sphincter, trying to hold that, and you're also gonna do the abdomen suction. So now it's trying to get your abs inwards, ok? And do the suction. So let's go. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 3, 4, 5, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, inhale, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 3, 4, 5, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 3, 4, 5, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, hold, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, inhale. Então a gente fez aqui em torno de 10 segundos, né? Inspira, 5, retém e expira, então ficou 20 segundos. Os yoguins dizem que a gente tem que chegar a ter um minuto de ciclo respiratório. Então, se a gente quiser perguntar para a galera se foi fácil, se foi difícil, porque para quem foi fácil, a pessoa pode se desafiar mais e realmente tentar ficar mais. Então, quando tu diz um minuto de ciclo respiratório, seriam 15 segundos para inspirar? Não, sem as retenções. Ah, sem as retenções. Sem as retenções. Ah, entendi. Tá. All right, guys, so if you can, let us know. She's asking if you guys have, I have one question here already. How was it? If you guys, you know, felt challenging, if you have any questions about this exercise right now, and if you can give us a feedback and let us know. She was saying that like the yogis, they say that your full breathing cycle should be around a minute, right? So from inhaling to exhaling, this whole process should take you around a minute to do it, okay? And what we did was like 10 seconds, right? So five seconds to breathe in, five seconds to hold, and then another five seconds to breathe out, and five seconds holding it. And you can challenge yourself by increasing that time, right, Leia? Mm-hmm. Okay. And for how long? Quanto tempo tu seguraria assim a retenção? Tem algum limite, algum... Tem... A gente pode trabalhar de várias maneiras. A gente pode trabalhar a expiração mais longa, quando a gente precisar acalmar mais. A gente pode... Se for só um increase, né, pra concentração, a gente pode fazer a respiração quadrada, que nem a gente fez agora, ao mesmo tempo pra todas as etapas. E aí fazer tudo... Se tu tiver durante o treinamento de Pranayama, tu pode tentar fazer o fire breath que a gente vai fazer agora, ele aumenta essa oxigenação e a gente consegue ficar mais, então tu pode te desafiar mais. Mas é sempre importante tomar o cuidado pra não te caminhar e fazer uma inspiração ou uma extração como se não estivesse rogando, porque daí a gente mata todo o Pranayama. A gente pode controlar cada uma das etapas. Tá. E o tempo vai ser muito individual, mas geralmente a gente começa com... A gente mesmo não consegue fazer três segundos, às vezes. Uhum. Então a gente vai indo aos pouquinhos. Hoje a gente fez cinco, porque a maioria das pessoas aqui, acho que praticam exercícios e tal. Mas e ainda com retenção de cinco, que já é uma coisa... é intermediário isso que a gente fez agora. Ok. So, she's saying... I asked about, like, the limit of time, and she's... Basically, there's no limit, but you should be, you know, mindful of it. She's saying that very, like, really beginners sometimes cannot do that with even three seconds of trying to get the full breath and holding and all of that. And what we did right now is it's a square breathing, right? So, we did five, 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 five. And you can challenge and change those numbers, and you can go as much as you can. But right now, we're going to do the fire breath, right? And then she said that... A side note is, like, you need to control all the moments of the breathing, ok? You need to control all the stations. You need to be able to do... And when you do, you're holding. And I'm a, you know, it happens with me sometimes. It's like, when you hold, especially without the air, and then you're going to inhale again, you go for the quick, you know, release. So, you have to control that, too. Because then you... The whole purpose of the pranayama is to be able to control that, right? So, you need to be able to do that. Before we go for the fire breath, then, Liv, vamos responder más. We're going to answer some questions right here. Can I start with Alex Figueira? Here he asked... In which order... Tem uma em cima, não? É a mesma dele, foi. Ele começou. He asked... He asked... In which order should we bring the air in? Take out? Is it first diaphragm? So, como é que começa a respiração? Em qual é a ordem que tu traz o ar pra fora, no caso? So, you exhale. Como é que tu começa? É com o diafragma? Como é que é que começa a botar o ar pra fora? Não. Pra fora... That's what I understood. Take it out. So, when you exhale, quando tu bota o ar pra fora. Ah, ok, ok. Sim. Como a gente, quando começa a expirar, a gente começa, na verdade, a contrair de cima pra baixo. Então, no diafragma vai ser o último, porque pela força da gravidade, né? A gente vai tirando o ar e aí pra tirar todo o resíduo, a gente vai lá embaixo e solta totalmente o ar. Sabe quando tu leva um soco no estômago e fica totalmente sem ar? Então, o diafragma, no caso da expiração, ele fica por último pra ajudar a tirar todo esse resíduo de ar lá de dentro. Ok. So, what Liz is saying is that when you inhale, right, you start from a bow, so you start up and go all the way down. So, you start with your chest. Não, quando inhale, começa de baixa. Oh, yes, yes, yes. Ok, I made a mistake. So, when you inhale, you start from below. So, you start with your belly going out, then your ribcage going to the sides, and then your chest going up, right? And then you exhale, it goes down. So, you go chest down, ribcage in, and belly back in, like you got punched in the stomach. Ok. Ok. Pra eliminar qualquer resíduo de ar que tenha lá embaixo, porque como a troca gasosa acontece muito aqui em cima, geralmente, o ar residual, aquele arzinho sujo que não sai, fica embaixo. Uhum. Finalizar com o diafragma. No fim. Ah, Alex. Eu acho que respondeu a pergunta do Alex. Sim. Dá um ok aí se isso respondeu. Um, now, next question is from John, my friend, Jonathan Moya. Do we squeeze the pelvic floor while you inhale and exhale, or only during the exhale? Quando tu faz a contração do sol, tu entendeu? Mas isso é só quando tu segura a respiração, é isso? É, só quando tu segura. Tem práticas de yoga que a gente tenta manter o tempo inteiro, mas como é uma musculatura que entra, mais uma vez, no serviço imutário do corpo, a gente nem consegue estressar ela dessa maneira de ficar o tempo inteiro contraindo, mas é um desafio que algumas práticas de yoga propõem, tá? Mas quando a gente vai fazer essa prática de pranayama que a gente tá falando, é só durante as retenções, aí a gente geralmente é usada mais na retenção sem ar, mas a gente também pode usar na retenção com ar, que nem a gente faz agora. Tá. John, and she's saying that is more on the, on the, you know, it's just when you hold the air. There's other practice, other techniques, but for the purpose of what we did right now is we are doing, like, when you hold the air in and you put your head up and back, then that's when you, you know, use your pelvic floor, and when you exhale and you get all the air out, that's when you squeeze your pelvic floor. that's, that's the practice we did, okay? E o Leonardo aqui lê perguntou, alguma dica pra segurar mula banda sem usar os músculos do glúteo e da perna? Traduz essa pra galera. Uh, so, Leonardo here asks, how you can do the mula banda, mula banda, o que que é o mula banda, lê, traduz? É a contração do ossoalho pélvico. Okay, so the mula banda is the, the, the pelvic floor, um, contraction, I guess, or flexing your glúteo muscles and your legs, I think I did that a little bit. É treinamento, treinamento e ciência corporal, e com o tempo a gente aprende a dissociar a musculatura, que seria da frente e de trás, né, do ânus e da uretra, tipo assim, do xixi e do cocô, né, porque no início a gente contrai tudo, e esses músculos acessórios, é tudo um bolo, mas é treinamento, e assim, o nosso corpo, a ligação dos neurônios com os músculos, ela é muito poderosa. Por isso que eu digo às vezes pros meus alunos, eu faço uma coisa, ah, não vou conseguir, eu dou todo o caminho mental, porque aos pouquinhos o teu corpo vai entendendo, treina a contração e tenta desligar a musculatura grande ali, glúteo e perna, e vai tentando, e aí às vezes tu vai perder, daí tu vai ficar contraindo e soltando, não tem problema, é o que a maioria das pessoas fazem, é muito desafiador se segurar durante mais tempo, mas, enfim, tu pode fazer isso, inclusive, um exercício, enquanto tu tá fazendo xixi, tu tenta ficar segurando o xixi, tá fazendo xixi e segura, sabe? Uma coisa que não é saudável, nem pra nossa saúde fisiológica, principalmente das mulheres, as mulheres tem muita, o assólio pélvico fica solto, geralmente depois da gravidão, ou mulheres que fazem muitos exercícios de impacto, a gente não pode fazer força pra expulsar o xixi, porque a musculatura do assólio pélvico, ela já começa a cair, daí tu faz fora, acontece muito isso. Entendi. Tô fazendo um monte de coisa, fica segurando, aí vai no banheiro, cai rápido, e faz força de expulsão, isso é muito contra a saúde. Tá, deixou isso. Então tenta ir fazer o teu xixi tranquilinho, e vai segurando ele aos pouquinhos. Ah, não, se não ficar muita coisa, eu esqueço, não consigo traduzir. Ah, xixi, tá ligado. All right, guys, so the question was, like, how do you, you know, don't use your glutes and don't use your legs as you're doing those bandas, or, you know, the pelvic floor contractions. So Liz's saying that you need to practice, that comes with practice. So what you need to do is start becoming conscient, and she was talking about how strong the connection with our brain and the neural pads and our muscles, right? So you have to mentally start giving the order to your muscles to do that, and with practice, that's going to happen. So I always say that with regarding to jiu-jitsu. Some people have more ability to do some positions and get it done right away, but when you're learning something, not only for jiu-jitsu, but, you know, in my case, I teach my students that is, when you're learning to move in the first way, you don't have the neural pad on your brain, if we're going to get deeper in this explanation, right? So you give, the brain gives the command, but there's no path into your neural, neurons, right, that will fire and make that happen. So you have, it's a muscle, our brain is a muscle, so you have to train it to make it happen. So she's saying you have to practice, and with practice, you're going to start becoming more aware, more conscious of your smaller muscles, right, instead of the big muscles, and then you're going to be able to start using them properly. On the side note, she makes that, especially for the women, which is very important, when you hold, like, you can train that, you can train the pelvic floor muscles by, when you go to pee, you can start holding it, right? You pee, and then you're holding it, and then you let it go, and then you hold it again, that's a way to start training that. But on the side note, for women, when you are, in general, you know, don't push the pee out, right, like, don't sit down on a toilet, and you are in a hurry, and then you try to pee as fast as you can, because especially after you get pregnant, that muscle on the pelvic floor muscle gets weak, and it gets separated, and if you keep trying to push the pee out, then that's going to make it even worse, right? Okay, you're welcome, let's move on. We can do, for the guys that, you know, we can do in English and in Portuguese, but towards the end, that's becoming a long class, but I expected that, as long as Leticia is good with that, I'm good, and then I'll edit that, and chop it down, and give guys smaller chunks so you can digest. Once we are done with that, then I'll make available for everybody, and then we can open up at the end, we can open up for questions, and then if you guys have all the questions, questions, or at the end of each exercise, and then we can do some Q&A. Now we're going to take 10 minutes at the end, and we'll learn the other two, because the more theoretical part was, and then we'll be answering more questions. Okay, I'm not going to be able to read with you. Not just to situate them, because then people want to wait a little bit more, but they can't follow them. All right, guys, so the theory part, which was in the beginning, was a little bit long, and then now we are going towards the end, so we have two more exercises to do, and that's going to be another 10, 15 minutes, and then we can hang out and answer some questions, okay? Okay. Okay, so now we're going to learn the dhyana bandha, which is the suction of the our, you know, our belly, our abdominal suction, okay? Okay. All right, so I'm going to go on my knees too. She's saying that it's a little bit easier if you go to your knees, right? Because we use the pressure of the arms on the legs, right? So you're going to use your arms pressure on your legs, that's going to make it easier. That's it. What we're going to do now is basically the abdominal respiration. When you're going to inspire, when the air enters, we're going to relax the abdomen. And when the air goes out, we're going to shake the abdomen and try to keep the maximum of time holding without air. Okay. 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 So first part is we're going to inhale. So focus mostly on your abdomen, okay? So try to do your belly breathing as much as you can. And then right now, everything through your belly. And then inhale, belly out. And then when you exhale, belly in. And then you're going to suck it up and try to hold it without the air as long as you can. Okay. Okay. So she's saying that it's not flexing the abs. Because if you flex your abs, your abs is going to stay and it's going to stop right there like she's doing right now. It's about sucking it up. Like using that to suck your belly, your stomach, everything in and up. But it has to be without the air. pra quem já é fácil a gente vai fazer na próxima vez que ficar sem ar vai tentar contrair e relaxar sem fazer força pra soltar mais uma vez vai falando que eu vou mostrar a diferença quando a gente suga pra dentro e tenta e tenta botar o abdômen pra fora com força ou relaxando e relaxando é certo ok, então ela está dizendo que agora o próximo exercício é de inhalar e colocar em e quando você deixar o abdômen sair com sem força ok, então só deixa ir naturalmente quando você usa força você não pode realmente fazer isso então, como ela está demonstrando aqui deixa ir em e fora em e fora quando precisar inspirar, sempre relaxa quando botar o ar pra dentro para de fazer tudo que está fazendo ok, and when you need to breathe then you just relax when you inhale and you have air on your lungs let it go with everything you don't do anything anymore so you just relax ok e aí aqui a gente já vai então na retenção sem ar tenta sugar e relaxar sugar e relaxar essa é a base pro fire breath depois porque daí a gente vai aumentar a velocidade mas pra ter velocidade tem que ter essa mobilidade antes conseguiu? está funcionando aí? está funcionando está funcionando alright so she's saying that you know this is your cornerstone for the fire breath for that exercise that you see Crowe and Hickson doing it this is your cornerstone that's how you're gonna get it started to be able to bring your belly in and out and that's gonna also increase your 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 ability your capability of doing that so you should practice that before doing the the fire breath right? e essa técnica ela se enquadra além de se enquadrar nos pranayamas que a gente faz durante a retenção sem ar a gente trabalha essa capacidade respiratória ela também se enquadra nos crias são as técnicas de limpeza interna de purificação do corpo que daí é quando a gente isola aquela musculatura e começa a massagear os órgãos ok so this this technique uh it's also it's it's part of the pranayamas of the breathing techniques but also the kriyas which kriyas right which which are the the techniques to cleanse your body right so to move your internal organs and cleanse all the mucus and all the you know impurities that you might have there exato eu gosto de brincar nessa parte porque a gente solta bem o abdômen para passar o fire breath então agora a gente vai tentar só mais uma etapa que é ficar sem ar e aí tentar tentar isolar a musculatura do abdômen ok so now we're gonna do this in parts the first part is just to try to get all the air out so she likes to be playful and play with this so put all the air out and try to isolate just your abs muscles ok relax a gente já tá soltando agora vai inspirar inspirar longo quando soltar o ar vai sugar o abdômen pra dentro e vai tentar isolar só a musculatura ai não consigo fazer sentada já se consigo filmar de baixo pra cima mas deu pra enxergar deu deu pra enxergar quando tu fala em isolar a musculatura como assim isolar a musculatura Lê é é treinando esse aqui porque tu consegue projetar deixar o reto do abdômen sozinho pra depois conseguir massagear ele movimentar ele tem gente inspira quando soltar o ar alright so Lê is trying to isolate the main muscles on your abs the front muscles on your abs so you gotta train that try to be able to isolate the muscles on the side like you can see how she did it so she can do the whole so you can do the whole movement yeah é só a próxima etapa pra quem quiser treinar em casa tenta sugar e de alguma maneira começar a isolar geralmente essa pressão nos braços ajuda por isso que é feito nessa posição é muito tu nunca vai ver ninguém fazendo assim com os braços pra cima porque é essa pressão que ajuda ok ok so she's saying that you have to play for people that are gonna practice that at home maybe in front of a meter you're gonna start playing by isolating the muscles on your abs so pulling it in and trying to get the main muscles the front part the middle part of your abs out and play with that and she's saying that you're never gonna see someone doing that with the arms up because this pressure with the hands either down on your legs hands down or on your knees that's gonna help you to do that okay exactly it's desafiador no início mas é é uma ótima técnica essa que eu passei agora todos os panayamas na verdade mas essa especial porque massageia muitos órgãos internos fazer de manhã em jejum antes mesmo de tomar água porque pegar o corpo completamente vazio e aí fica limpa faz umas retenções sem ar alguns já acorda o corpo gera um calor interno que daí já entra em outras coisas né que é nosso agne nosso agne interior que é o calor digestório auxilia todo o funcionamento já acorda o organismo e pega o caminho livre ok so she's saying that the panayamas is really good to do early in the morning when you first wake up if you have the chance to do that even before you drink a glass of water or anything on an empty stomach is the best time especially this one where you want to move your your abdomen is especially good if you do it in the morning on an empty stomach I think it's best if you do an empty stomach I'm gonna ask Leigh pode fazer um pouquinho desse respiratório só pra mostrar mais um pouquinho fazer um fazer sei lá 30 segundos tá botar pra baixo que acho que tava mais fácil só o músculo aqui solta pra cá deixa eu tentar botar ficar mais claro dá pra ver perfeitamente mas faço so I'm asking her to demonstrate a little bit so you guys can see so the main part of your abdomen first she breathes in she plays it playing with it relembra a respiração que é muito importante só assim as only doing that without the air on your on your lungs right always without the air so if you have to breathe in then you relax and stop and then when you exhale and no air then you do the suction and then the whole movement just a little bit longer guys so you can follow along and she can demonstrate that announcement so importante é começar lento vou mostrar lento dá para ver que o movimento lento é mais visceral as pessoas querem fazer muito rápido, e acaba não pegando internamente, sabe? Entendi. Então... Tá bom? Tá ótimo! Obrigado! Cool. Bom, aí, tudo isso foi pra gente chegar agora e não sair acelerando, perdendo a intensidade do exercício, né? O Bástrica, que é o Fire Breath, a principal intenção é eliminar todo o resíduo de ar, então a expiração, ela é mais forte. Sempre que a gente for soltar o ar, tem que soltar e fazer um ruído com as narinas e contrair o abdômen e inspirar rapidinho, mas relaxando o abdômen, sem ruído. O ruído, ele fica mais na expiração, então a força, ela tá mais nessa exalação mesmo, é como se fosse uma faxina nos pulmões, pra eliminar o CO2, o gás carbônico que tá paradinho lá dentro. Ok, então agora vamos para o Fire Breath, e eles dizem que o Fire Breath é um técnico que é usado principalmente para cleanser, né? Então, você está tentando clean, tentando ter todo o resíduo do ar e tentando focar mais no exhalo, que é o mais importante parte, que é quando você vai usar o abdômen, você vai trazer o abdômen, flex e tentando focar mais no isso. O sucesso deve ser feito principalmente no exhalo, através do seu nose, não tanto no exhalo. No início, a gente pode tensionar o corpo inteiro, tá? Mas a intenção não é começar a ficar com o ombro tensionado. A careta, a gente faz um pouco de careta, porque como tem que exalar mais sorte, a gente acaba fazendo uma caretinha, né? Mas tentar não ficar tensionado aqui em cima. Ok. Então, no início, é normal começar a ficar tensando e segurando os braços e fazer tudo isso. Mas isso não é o objetivo. O objetivo é realmente relaxar e focar principalmente nas suas asas e essas treinadoras. E as faces são normais. Então, se fazer as faces, é só parte do trabalho, ok? Ok. Então, na inspiração, a gente vai relaxar o abdômen, então, e quando expirar, tenta soltar todo o ar de uma única vez, contraindo o abdômen. A gente vai começar devagarinho, tu vai explicando, e aí a gente vai fazendo todo mundo junto, e eu vou fazendo na velocidade que vocês vão tentar me acompanhar, tá? vamos fazer isso, então, quando você inhale, deixe seu belly sair, deixe seu relaxar, e quando você exhala, você contrata, certo? põe todo o ar e faz o sucesso, e aí vamos tentar fazer tudo isso juntos, vamos começar lentamente, e todos vamos tentar seguir a Lei e chegar no ritmo e ver se podemos seguir ela com a velocidade que ela quer, ok? A gente vai fazer algumas séries, tá? E aí eu sempre vou começar aumentando a velocidade e quando a gente está chegando perto do final, a gente vai diminuir a velocidade e todo mundo vai saber que a gente está acabando aquela série. Ok, então vamos fazer algumas séries e então ela vai aumentando a velocidade e quando estamos terminando a set ela vai apelar para que sabemos que o set está acabando a terminar. Ok? Pronto? Pronto? Ok, então eu vou fazer isso só para que vocês possam mais possam avançar disso, eu vou fazer a full screen e então eu posso fazer também posso seguir along So exhale Hale. Inhale, exhale, and hold. Relax your body. When you need inhale, we go again. Beneath the body. Inhalo deeply and exhale, hold. Inhalo deeply and exhale, hold. Hold with full lungs. Exhale. Exhale. Last one. Last one. Last one. Last one. Last one. Inhale. Exhale. Hold. Take a deep inhale and hold again. Inhale. Thank you. 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 Dock, Thank you. Yeah. mais natural a gente conseguir segurar durante mais tempo depois desse trabalho porque o nosso corpo ele tá com mais oxigênio, tá com mais energia. Okay, but she's saying that she finds it very interesting and she really likes to work those holds after this type of exercise, after this practice, because you can increase, you definitely have increased your capacity, you also have eliminated all the residuals and then we have more clean air inside you and then you are able to hold for longer. Quando tu treina, tu faz as retenções junto? A gente, eu na verdade, pra confessar aqui, sou meio preguiçoso, assim, vamos dizer que dentro de um, eu treino, eu dou aula e treino seis vezes por semana, então eu faço esses respiratórios, eu acho que se for uma semana muito boa que eu me dediquei, eu acho que eu faço ele umas três vezes, se for uma semana não muito dedicada, eu faço ele duas vezes. O meu maior desafio mesmo e que eu gostaria de dominar é o que a gente fez ali que tem o movimento abdominal que eu no máximo consigo fazer pra dentro e pra fora, sabe? Mas é assim que eu pratico, deixa eu traduzir aqui, so, what I was telling, she asked me, like, if I do those exercises and I was saying that I'm a little lazy, I confess that I'm a little lazy, so if I have a really bad week, I will do them once a week, and usually if I have a really good week, I will do that three times, so usually I do this practice after training, so at the end of the day, I finish my classes, I finish teaching, I finish my training, and then I will stay an extra 20-30 minutes stretching after the jiu-jitsu training, and then do my breathings after that, so I, like, what I really would like to be able to do, and I guess this is just practice, and I'm not being dedicated enough, it's just the abdominal movements, right, and trying to get good with moving my abdomen. Some guys saying here, feeling the burning inside, I guess that's how you should feel, right? And then we have Lloyd here, one of our students, too, he asks, Can these exercises improve our cardio, they, 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 eles melhoram o condicionamento? Totalmente, eles são, são a base, né, é, é com eles que a gente vai criar essa elasticidade nos pulmões, né, fazer eles saírem dessa caixa rígida e dessa falta de, de, que a gente não preenche completamente os pulmões, né, Então, esses exercícios, além de ampliarem a consciência respiratória, eles trabalham fortemente na, 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 no cardiovascular, só que tem que treinar. Três vezes por semana já é super bom, mas, é, daria cinco minutos por dia, já estaria ótimo. É, eu acho que, acho que fazer todo dia seria essencial, eu vejo quando eu tô numa, nas semanas, assim, que eu tô treinando bastante, que eu tô fazendo eles, eu noto uma diferença grande na minha performance, dando aula na aula, no meu nível de energia, e na minha, na qualidade do meu treino também, e, o que, ah, o que eu ia falar? E eu noto, eu noto como, na verdade, isso fortalece também, né, o teu abdômen, o teu diafago, são músculos, então, praticar esse, esse, esses respiratórios vai te fortalecer fisicamente, né? Pega toda a musculatura, porque a musculatura profunda, que é a que pega na respiração, é essa musculatura que se insere na coluna, o reto abdominal, que todo mundo quer ter forte, na verdade, ele se insere no externo e no quadril, ele não, ele não trabalha na proteção da coluna, quase nada, ele é só pra, pra bonito. Os transversos, essa musculatura que a gente trabalha com isometria, com esse trabalho respiratório, eles que vão fazer a gente ficar, criar essa força de dentro pra fora. Entendi, alright, so, answering Lloyd, Lloyd, yes, those exercises, most definitely, will increase and improve your cardio, we were just talking about that, but you have to train them, right? She said that, like, five minutes every single day, it's, you're gonna see, you're probably not gonna see, or you may, but, you know, it's not gonna be a huge difference right away. I believe that you're definitely going to see some improvement right away, but like a really better cardio and things like that will take you some time, right? Like just because you just went and jog, went for a run once, that's not going to make your cardio better, but if you run on a consistent basis, that's going to make it much better, right? I wanted to give you a Gabriela Bertoletti, who said a lot of work, thank you Leticia, thank you Ricardo, I thank you very much, my brother, I hope you guys are enjoying it. Tem uma pergunta aqui do Leonardo de novo, I have tried Baxter, é isso? Baxterica, é Baxterica, before and always feel a discomfort on the right side of my diaphragm, and ideas, tips on what that can be and how to stop it, entendeu a pergunta? Sim, é aquela dorzinha do corredor que a gente fala, né, da respiração, é... Tenta diminuir o ritmo e prestar muita atenção na exalação, geralmente essa dorzinha, ela se estabelece quando a gente não tá soltando o ar e acelerou muito rápido, então tenta puxar o freio, diminuir o passe, né, fazer mais lento e mais intenso, soltar o ar e fazer uma inspiração profunda, e aí vê se vai diminuindo, com condicionamento provavelmente vai diminuindo... Ok, ok, uh, another thing that Leigh talked about it is with those, this, this, this type of breathing techniques, uh, everybody thinks about their six-pack, right, so the, I don't know, the guys apologize, because I don't know the muscles name in English in the proper way, but your abdomen, you know, the first, the part that you get the six-pack, That is only inserted on your sternum and your hips, and on your hips, so it doesn't really, it has no depth, right, so it doesn't help you to protect your spine. So all those transversal and, and the deep abdomen muscles, they are attached into your spine, those are the ones that are really going to help to protect your spine, and your posture, and all of that, so those breathing exercises help you to build this conditioning, and, and that's going to be most, and much more, uh, beneficial to you. And, um, uh, I don't know if you have anything else you want to say. A Dorizinha do lado direito, tu não traduziu pra ele. Uh, what? Leonardo Delgado. Ah, ele fala português? Perfect, I think sim. Ah, tá. Perfect, thanks, come on. That's insane. So someone asks, yeah, people that other guys can understand, like, someone asks about, you know, when you go for a run, and then you feel a little bit of, like, a little bit of a pain on the, on the side here, uh, Leonardo asks, like, how, how can you do, or what can you do to help with that, or, you know, and, and they're saying that it's just, it's going to be with practice, when you do the fire breathing, so that's, that was his question, right? You do the prior breathing, you feel a little bit of that pain, she says you gotta slow down a little bit your breath, and, and with the practice, and with, you know, getting your conditioning a little bit better, that should go away, so you should be good with that. Okay, so focus a lot on the exhaling, right, so focus a lot on putting the air out, and slowing down the rhythm, so you can, you know, any, I think you should be aware of any pain and discomfort that you might have, and then stop for a little second, reassess that, see if your posture, see if, you know, if you, sometimes you don't have that mobility for some, that's not the case right now, but you don't have some mobility for certain positions, so I think that when you're talking about exercises, you always should put yourself in a position that is comfortable to you, right? A way of thinking about it is, like, if you have a sharp pain on your joints, then that's a bad pain, if you have some sort of pain on your muscles, that is that burning sensation, that's a good type of pain, that means that you are working out, and your muscles are getting pushed, so be aware of that. Any exercise you do, you feel discomfort, you feel pain, stop it, reassess it, see what it is, and where it is, and then you slow it down, and try to adjust, I think that's, that's a good thing to do. Perfeito, aí tem mais um perguntando se eu tenho alguma rotina de limpar as narinas, né, de mantê-las livres. Exatamente, a água salgada é muito boa, principalmente vindo da medicina ayurvédica, né, do hinduísmo, eles têm, a gente tem no yoga, nem tá aqui a minha, só mostrava, que é tipo um bulezinho de porcelana, que o nome é lota, lotanete, a gente coloca água com um pouquinho de sal marinho e faz a água passar pelas narinas. Mas, às vezes, a gente não faz, enfim, quem não tem esse negocinho, dá pra comprar até pela Amazon, mas eu uso muito peppermint também, óleo essencial, ponho na mão, dou uma respirada funda, eu não consigo ficar com a respirada pela boca, não consigo, tipo assim, peguei, e aí as duas coisas que eu mais uso, a água salgada, que é o bonete, mas eu mergulho numa área maravilhosa, né, gente, não é à toa, dá um caldinho que melhora. Sam, so, Lei's saying that she has a little thing that you can buy on Amazon, what's the name again? Lota, Lota. She has this little, it's like this Lota thing you can buy on Amazon, that she uses salt water, and then you can do that to clean your nostrils, right, you go from one side to the other, and that can, that will help you. She's saying, too, that she cannot breathe through the mouth anymore, you know, she just focuses on breathing through the nose, and she's saying, too, that ocean, right, go to the beach, if you can, of course, in my case, I have the ocean, but we can't do that right now, but on the side note, and... Os respiratórios também, né, só pra lembrar, todos os respiratórios, né, todos os respiratórios, o quê? Todos os respiratórios. Não, não, é, o que eu uso, eu esqueci de falar dos respiratórios, que, na verdade, é o que mais mantém, né, é impossível tu fazer um firebrap desses e não limpar, né? So, she's saying that, so, again, Samuel, so, uh, the, 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 the firebrap and all those breathing exercises is gonna help you to cleanse your body, right, and, and cleansing your nostrils, and, and salt water is definitely the way to go. So, one thing that I've learned with my dad, when I was in Brazil, because I had a lot of, like, sinus, and I had a really bad problem with sinus, so I surf, I would do, not very frequently, again, but I would do, and I still do when I'm feeling congested, is I get salt water in my hand, and I inhale that, and breathe it all through my mouth. So, it's a little disgusting, it's a little disgusting, but it's a little hard to do, because you're gonna go there, you're like, I'm not gonna inhale this thing, but, but believe it, you can do it, right, it's not gonna go through your lungs, you're gonna inhale that, and it's gonna bring all through your mouth, and then you can clean your nostrils, and your airways, like that, but, yeah, salt, so, I would recommend salt water, if you can, yeah. E, assim, né, só pra dar um plus, entrando na alimentação, todos os laticínios, eles aumentam o muco no nosso corpo, né, total, tá, tanto sinusite no nariz, apenas articulações, se a gente quiser ganhar mais flexibilidade, às vezes fazer um detox de ficar mais tempo sem queijo, diminuir, pelo menos, mas pra quem tem, quem já tem dificuldade de se manter limpo, eu acho essencial dar uma diminuída nisso também. É, isso aí foi uma coisa que eu notei muito, eu já não tomo leite há muitos anos, agora com os guris morando aqui comigo, daí de vez em quando, assim, eu tomo um pouquinho por algum motivo, assim, mas o laticínios diminuindo isso, eu notei uma diferença enorme na, parece que tira um peso de cima do pulmão, assim, e a produção de muco, eu notei bastante isso. Então, Leigh was giving a tip for, you know, like, for the breeding and for the sinus and for the muco, all of that, the dairy, right, guys, so cheese and milk and all that, if you can avoid or do a little detox where you don't use those products for a little bit of time, right, that's going to help you a lot with, for your joints, too, so inflammation. So, if you don't, if you can, for a little bit of time, or if you can slow down on the cheese, the mucus and all those dairy derivatives, and then you can, you know, reduce and get better with the cleansing and with the breeding and the mucus and all of that. Meu inglês tá meio capenga, faz muito tempo que eu não falo inglês, eu tô só aqui em casa falando português. Ai, mas acho que é isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Você quer anunciar a aula? Alguma coisa a gente deixa pra anunciar depois? Não, podemos anunciar. Um, so, guys, first of all, I want to thank Liv so, so very much for doing this. We are on for, like, an hour and 40, 45 minutes, which, for me, is fantastic. You know, time goes by so fast when you're doing something that you like. Um, I want to thank her so, so much for doing this. I hope you guys enjoy it. I'm gonna be editing those videos, so we're gonna try to cut and make them in a smaller chance, and I'm gonna email all you guys, so you're gonna have access to that, to look and, and, and watch as many times as you want, okay? And, 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 uh, we're gonna be doing a full yoga practice, all right? Uh, we're gonna do that next week, semana que vem, é isso? So, we're still gonna announce, you guys, I'm gonna send the emails, we're gonna post on Facebook, Instagram, let you guys know, uh, all about it, but we, then, we're gonna do a full yoga practice, focusing on, mostly for jiu-jitsu fighters, right? And, uh, for what Leigh told me, uh, is gonna be great, because she nailed down all the aspects of people that train jiu-jitsu, what we need, you know, the, the inner thighs, and we are always crunched forward, so it, opening it up, and, and working on the, on the reverse of what we use the most, right? We're always hugging, so, opening it up, using those muscles that work best, and I believe it's gonna be an awesome class, uh, and, uh, muito obrigado, Leigh, obrigado demais por fazer essa aula, eu que agradeço, gente, muito legal, adorei, uh, semana que vem, vamos fazer, uh, tem uma passão mesmo, né? Ah, passa rápido, passa rápido, uh, deixa eu bater um print nosso aqui da, da tela. Ah, bate aí, por favor. Eu sempre esqueço o botão que é, deu, agora deu. Deu? Valeu, valeu. Foi sumando também. Ah, então tá, gente, thank you. Thank you, guys. See you later. Espero ler o link também depois, tá? Ah, pode deixar, vou te passar tudo direitinho, eu te mostro, daí tu pode dar pra quem tu quiser e fazer tudo. Tá bom, Leigh? Tô, então tá. Obrigadão, bom dia pra ti, aí. Beijo, tchau. See you later, guys. Thank you so much. Thank you, Lloyd, Niam, Samuel, all the guys that win. Talk to you guys later. Tchau, tchau. 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 Obrigado.